Deixar uma dica para quem talvez hoje está naquele ponto que começo ou não começo, eu já estive nesse ponto, eu quero, mas não tenho coragem, o que vão pensar, qual seria o primeiro passo talvez para essa pessoa, para ela poder quebrar essa barreira? É entender que tudo que trava a pessoa é vinculada com alguma coisa do passado. Eu não sei se você já percebeu que quando criança, a criança quando começa a falar demais, quando quer se expor, o pai e a mãe vão lá e... Fica quieto. Fica quieto. Já falei, próxima vez vai apanhar. Isso. Uma segunda coisa, que na escola, quando a criança é convidada para falar lá na frente, para ela é um castigo. Talvez o próprio professor trata isso como um castigo. O professor está lá explicando, a criança não está prestando atenção, vem aqui. Vem aqui falar na frente. Agora você vai ter que falar. Vai ter que falar aqui na frente o que eu estava explicando. Aí ela não sabe falar. Interessante. Gagueja, fica perdida ali. Os coleguinhas começam a rir. E deveria ser o oposto, né? Se você é um bom aluno, você tem um dia... Vem aqui apresentar. Uau. E talvez inconscientemente, esse castigo nessa criança causa esse trauma, que ela cresce com esse bloqueio. Então, a questão está em neutralizar esse bloqueio. Um pouco de psicologia aqui. Na cabeça a gente tem o lado self-1, self-2. Os dois lados do cérebro. Um lado é mais lúdico, brincalhão. O lado direito do cérebro é mais brincalhão, é lúdico. É a criança que a gente carrega na vida o tempo todo. Que é vinculada ao lado esquerdo do corpo. Que é o lado brincalhão mesmo. É o inconsciente. O subconsciente. Do lado de cá tem o lado consciente. O racional, o matemático, o lógico. Que é a mente. Então, é a mente e o subconsciente. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa... Dica prática, viu gente? Presta atenção. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa... Ah, eu vou lá falar. Eu vou chegar naquela pessoa que pode ser a mulher ou o homem da minha vida. Tomar o passo inicial. É o lado lúdico querendo... Vamos nomear de capetinha. É o capetinha querendo avançar. E tem um anjinho que quer te proteger dos bloqueios anteriores. Aí o capetinha quer avançar... O lado racional te faz lembrar. Não. Por que você vai? Você não lembra que quando você era pequeno lá na escola... Que você foi falar na frente lá em público. Foi rejeitado. Você errou, gaguejou, não conseguiu. Os coleguinhas riram de você. Aí você dá um passo pra trás e não vai. Você tá numa balada. Ah, eu vou chegar naquela pessoa pra conversar e me apresentar. Eu vou lá. Você toma a iniciativa e dá o primeiro passo. Aí o anjinho te lembra. Ah, você não lembra que quando você era jovem ou algum tempo atrás... Que você foi conversar com a pessoa, levou um fora... Seus amigos que te chacotaram e tal... Aí você carrega aquilo. O grande segredo, Lúcio, é você não esperar três segundos... Três segundos pra fazer o que tem que ser feito. Três segundos... Pro racional não entrar em ação. Pro racional não entrar em ação. Tá numa reunião do trabalho. Aí tá rolando a reunião e tem um problema exposto. E alguém tem alguma solução pra esse problema? Se a pessoa, ela pensa em falar, talvez seja a solução. Se ela esperar três segundos... Já não. O racional bloqueia. Aí, ela sai da reunião falando assim... Nossa, por que eu não falei? Eu poderia ter falado. E a gente é assim, não é? Eu aposto que já aconteceu com você. Várias vezes. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com quem tá assistindo. Você sai com aquilo na garganta e fala... Não, por que eu não falei? E se arrepende depois e perdeu aquela grande oportunidade de se destacar. Porque talvez aquilo que você ia falar seria a solução do problema. E você dando essa solução ali numa reunião, as pessoas iam te observar e possivelmente te dar uma promoção e valorizar aquilo que você fez.